Meia Volta Meia Volta Volta Aquele tempo foi perdido Eu que vivia iludido Não quero mais saber te amar Fui leal com você Você não soube dar valor ao que eu disse Vou mudar de pensar Pode ser que assim Eu venha ser feliz Meia Volta Vou ver Vou ver Não vou mais sentir saudade De quem me fez tanta maldade De quem só quis me ver chorar Fui leal com você Você não soube dar valor ao que eu disse Vou mudar de pensar Pode ser que assim Eu venha ser feliz Meia Volta Vou ver Vou ver Não vou mais sentir saudade De quem me fez tanta maldade De quem só quis me ver chorar De quem só quis me ver chorar Não vou mais pensar Eu venha ser feliz rive Afinal de source Obrigado.